O Beijo do Vandeiro Zeca, meu filho, ouça com muita atenção Porque agora, eu vou te contar a verdadeira história da sua vida Eu tô com uma coisa muito ruim, tá querendo se aproximar da gente Eu sinto, você sabe que eu preciso ficar perto de você, Boris Se eu ficar longe de você... Eu sou cheio, mas ficar uma velha Nesta quinta, sete da noite O Beijo do Vandeiro